No vídeo anterior aqui do canal, vocês viram que eu falei sobre o anúncio do mangá brasileiro do Jiraya. Vai sair um story em quadrinhos oficial do Jiraya, oficial do Jiraya, lançado pela JBC, editora brasileira JBC, com artistas brasileiros, o Chris Tex, o Santos e o Johnny também, que não estava mostrando aquele vídeo, mas ele está também envolvido aí. São três pessoas, três cabeças envolvidas nesse revival do Jiraya, vamos colocar assim, especialmente para o Brasil. Primeiramente para o Brasil, daí exporta. Então mais um Tokudok no ar, porque eu quero especular, quero colocar possibilidades, argumentos, trazer o Jiraya para o atual momento dele, com tudo que já aconteceu, para saber o que pode rolar nesse mangá, nessa história em quadrinhos do nosso ninja, o ninja mais amado do Brasil. Vocês lembram que lá na época da série, essas três revistas em quadrinhos já tinham sido lançadas, né? Eu tenho essas três aqui na minha coleção, tá vendo? Que eu recebi dos inscritos, meus inscritos são sensacionais, eles me mandam essas relíquias, essas raridades com uma qualidade boa. Não mostrei isso ainda no canal, é uma falha da minha parte, né? Eu podia ter mostrado isso aqui no canal. Vocês querem que eu mostre essas três que eu tenho aqui no canal, fazendo um review, mostrando as páginas? Deixa nos comentários, é assim que acabar esse vídeo. Primeiro vamos acompanhar aqui, porque isso aqui, na verdade, não era cronológico nem nada, mas esse do mangá, que vai sair agora pela JBC, é oficial e cronológico. Isso vai se passar depois que a série acabar? Isso é fato, mas vai fazer parte da linha cronológica? Vai considerar tudo o que aconteceu? Vou inventar ali um paralelo, já que tá se falando muito de universo paralelo ultimamente, né? Pra poder contar uma outra história do que poderia ter acontecido. Enfim, é isso que eu quero comentar com vocês nesse vídeo, trazer o Jiraiya pro dia atual, pra que você entenda onde tá o Jiraiya nesse momento, o Manabu, enfim, todo mundo, pra gente ver como é que pode acontecer esse mangá. Os próprios atores da série, o Takumi Tsutsu e o Takumi Hashimoto, o Manabu e o Toha, comentaram essa passagem aí no vídeo feito pro lançamento do mangá. Eles apareceram os dois juntos, anunciando o mangá pela JBC, a convite da JBC, que tudo vai acontecer, então, nos dias de hoje esse mangá. Eles citam lá 50 anos na legenda, com a reaparição do personagem, personagens antigos, com alguns novos, inclusive. Isso, então, a gente já dá pra contar que não vai ser aquele Torra, que tinha 20 e poucos anos na série, que ficava fazendo frila, que ficava fazendo pequenos empregos, pequenos trabalhos pra poder pagar as contas, ainda tinha que chegar em casa, cuidar da casa inteira, o cara ralava pra caramba. Então vai ser um Torra bem mais maduro, que é o Torra que tá vivo hoje, nessa cronologia, então, de Jiraiya. O que não tira a possibilidade do Torra ainda vestir armadura e lutar, ou tá treinando alguém, ou tá trabalhando enquanto um Jiraiya novo tá aí atuando, né? Qual é o momento atual do sucessor de Togakure? Quanto já estamos nessa linha cronológica que o mangá vai seguir? E algumas coisas a gente já consegue especular, baseado em tudo que a gente já sabe do Jiraiya, desde que começou a série, acabou a série, e o que aconteceu pós-série do Jiraiya. Porque a gente não pode esquecer que lá em 2015, o Jiraiya apareceu no episódio 34 de Nininger, né? Com a Espada Olímpica, então é totalmente canônico isso aí. Eles comentam isso nesse anúncio da JBC, né? Que apareceu em Nininger e é pra ser considerado. Então ele volta, encontra com a equipe ninja da vez, ele dá um pau no 5, é verdade. Mas daí eles lutam todos, claro, por um bem maior. É o que acontece basicamente, né? Eles se confrontam, daí eles viram um grupo mais unido e maior. E foi nesse episódio também de Nininger que a Espada Olímpica voltou, né? Até então ela tava desaparecida e foi com ela que o moço foi derrotado. E nesse episódio também, vocês lembram que o Torra comenta duas coisas que são bem importantes pra gente considerar aqui, ó. Ele diz que ele se tornou o 35º sucessor de Togakuri, como já era esperado, isso já tá sacramentado nessa fala aí dele, nesse episódio. E ele também é mestre da escola de Togakuri. Então pronto, passo importante pra cronologia. Ou seja, o velho passou o bastão pra ele. Mas não foi falado nada até então sobre o Tetsusan, né? Se ele tá vivo, morto, em atividade. Ou seja, a porta tá aberta pra qualquer passagem nessa cronologia. Ainda pro personagem existir ou não, de uma maneira física ou espiritual, né? Mesmo que como mentor ali, de alguma maneira, dessa galera. Eu espero sinceramente que ele ainda esteja na história, porque atualmente o Masaaki Hatsumikeu, o ator, né? Na verdade ele nem era ator, mas ele participou da série. Ele tá com 90 anos, cara. Ele tá noventão já, então ele não vai logicamente sair da pancadaria ou sair correndo pela pedreira como falava na série, mas ele pode tá lá como mentor, pode ser um mentor físico ou só um mentor espiritual ainda atuando ali pelo Dojo, né? Tomara que ele esteja na história, sinceramente. Christex, bota o cara na história. E também nesse mesmo episódio de Nininja, o Tohra comentou que ele era presidente do Comitê de Ninja do Japão, né? Ou seja, por conta dos feitos que ele fez na série, ele ainda é considerado o maior de todos. Tipo, o Pelé dessa galera aí, né? Então ele precisa autorizar ou passar um bastão pra que um novo Jiraiya assuma, né? Se for o caso. Então a primeira expectativa que a gente tem é que o Manabu seja o próximo Jiraiya. A gente já pensava isso desde que vi a série. Eu, pelo menos, sou o único que eu conversei até hoje, era isso que eu imaginava. Mas a gente sabe que o Jiraiya, ele não é terráqueo, ele não é totalmente humano, né? Então é por isso que ele consegue ter o poder, por isso que a Espada Olímpica emana aquele poder todo. O Manabu não tem isso, né? O Manabu é uma criança normal, filho real do Tetsuzan, então ele não tem esses poderes aliens pra poder trazer essa energia toda, vestir a armadura. Então eu acho que o Manabu é caso já encerrado que não pode ser o Jiraiya. A própria série argumenta isso, né? Lembrando, inclusive, que o próprio Manabu aparece, depois do fim da série, ele aparece lá em Jiban, né? Ele luta do lado ali do Naoto, do lado do Jiban, contra o monstro ninja de Baiolon. Ou seja, até então ele ainda tava envolvido com a arte de Togakuri, um ano depois ali da série, mais ou menos um ano, né? Só que agora, meio que o Manabu já tá, depois de passar tantas décadas, ele já tá adulto. Eu imagino que ele já tá ali CLT, né? Trabalhando, carteira assinada em algum lugar. Eu colocaria ele, imagino que o Dojo agora é um lugar maior, com mais alunos, cuidando dos negócios da família. Eu colocaria ele dessa maneira mesmo, fazendo toda a parte burocrática ali. Ele era todo encapetado ali na época da série, mas já deu pra imadurecer, né? Já tá uma madurinha, né? E aqui, um outro ponto interessante da cronologia, olha só. No universo normal, já existe, então, o sucessor do Toha. Porque dois anos depois, daquele crossover com o Ninja, rolou Space Squad, com o Kill Ranger, lá em 2018, e aparece o trigésimo sexto sucessor de Togakury, o Toma Amagi, que também é canônigo, e esse cara faz parte da equipe do Esquadrão Espacial lá do Space Squad. Não foi explicado, nem como, nem onde, nem porquê, nem nada, de onde ele vem, enfim, não mostrou nem a cara dele, como é que ele conseguiu o poder, mas, tem vídeo sobre ele no canal. Bom, vou deixar o link na descrição, se quer saber mais, ou quer relembrar, o Toma Amagi, passa lá, vai lá na descrição, clique em mostrar mais, vê o link, tem um material, um capivara completo, tudo que a gente já sabe sobre esse cara aí. E a Emi Ra, ela seguiu a vida também? Tá lá no dojo ainda? Tá casada? Com filho? Já é ninja profissional? Ou será que é totalmente o contrário? Imagina, o Manabu, paizão de família, só cuidando dos negócios, já desencanou disso de ninja, deixou, ele sabe o que ele tem que fazer ali, pra dar umas pancadas, mas, tá de boa, tá cuidando mais da parte burocrática mesmo. E daqui aí, não foi dito nada, né, depois, depois que acabou a série, o que aconteceu com o personagem, nunca mais foi falado nada, a própria atriz está desaparecidíssima, não dá nem pra buscar uma foto e colocar uma foto aqui, vamos ver o que eles vão armar pra ela, né? Mas, ela tá lá na capa, então, confirmada na história, confirmadíssima, como ninja, e com a mesma armadura, o que também não derruba a possibilidade de ser uma substituta, né? Imaginou se a filha dela, a filha do Manabu, assumindo esse manto, com essa armadura bonita, branca, hum, olha, tá aí, eu tô viajando aqui enquanto eu gravo, ó, porque não dá pra saber se esses dois aí da imagem são os próprios, Torra e Key, né? É só uma imagem promocional, gente. Sobre os vilões, a gente sabe que o Dokusai já era, mas então, quem que é esse cara aí, que tá nas artes, que estão sendo criadas e divulgadas pela, pela empresa, pela JBC? Esse cara aí é o mesmo Dokusai? Ele renasceu, ou apareceu um substituto? Porque, por exemplo, poderia ser o Hetsuga assumindo o manto do pai, o Hetsuga buscando vingança, assume o manto do Dokusai, e vai atrás do Torra, do novo Torra, do novo sucessor de Togakuri. Vocês lembram que a Benikiba e o Hetsuga fugiram no último episódio, eles não foram mortos, né? Eles podiam estar de volta, né? Um novo clã dos Fenticeiros, outros lutadores aparecendo, eles estão ali buscando mais gente pra ajudar, enfim, pode acontecer qualquer coisa, né? Ou aparece uma bruxona nova, tipo, tinha a Araki no Imorgana antes e revive o Dokusai? Se a Kyuza fazia isso em Jasper, tá aí um argumento que pode rolar muito, né? O que também não tira nenhuma possibilidade de um outro cara assumir o manto do Dokusai só pra já poder chegar botando banca, poder falar, nossa, você lembra daquele cara? Agora eu tô assumindo o papel desse cara. Pode ser um inimigo novo. O Takumi Hashimoto comenta isso no vídeo do JBC, ele fala, vai surgir inimigo novo. O que será que eles estão armando? Na própria Space Squad acontece isso, né? Vilões antigos voltam revividos, ou usando uma própria Benikiba do Space Squad, não é a mesma Benikiba da série, é uma outra, usando o mesmo nome e a roupa mais ou menos parecida. Poderia ser mais ou menos isso, com o Dokusai. Falando em artes, se liga nessa aí, eu tenho o Jiraiya contra o Tetsunin Steel, que é Gamesh no original, né? Mas eu vou considerar aqui o nome da dublagem brasileira, tá? Você lembra dele no episódio 23 lá da série, ele sequestrou o Dr. Smith, que é aquele que dá um upgrade na armadura do Jiraiya depois, né? Então, nesse episódio 23, ele foi derrotado pelo Jiraiya, mas daí ele volta no 40, o número 2 volta pro 40, e nesse 40 ele não foi morto, ele cai na água e desaparece. Ele tava lutando contra o Storm e sumiu. Então, como ele caiu e desapareceu na água, eu vejo aí um argumento bem interessante, afinal, uma vingancinha ali, sem motivos pessoal. O Del Star, que é o The Most, mas melhor usar ali o dublado, né? Que todo mundo conhece. Quando ele voltou em Space Squad, contra o Kill Ranger, não foi morto também, né? Ele foi preso pela polícia espacial. Será que ele ainda tá lá? Escapou, né? Conseguiu escapar dessa prisão? O grande lance aqui é que ele não tinha mais a mesma motivação da época da série, né? Nesse retorno com o Space Squad, ele tava lá por conta da seita do Game Akukai, e não mais por Paco. E aqueles demais vilões, os que viraram até parceiros no decorrer da série, né? E aí, não dá pra esquecer, o Barão WoW, o Storm, que eu já comentei, o Oruha, enfim, todo mundo que pode aparecer. Quem mais pode aparecer, né? Todo mundo poderia dar as caras de novo de alguma maneira, ou um sucessor dessa galera, os alunos dessa galera. Qual que é o vilão que você acha que merece ter a oportunidade da vingança contra o Jire? É, porque uma galera foi derrotada, a gente sabe que até durante a série apareciam versões de outro, né? Um segundo que apareceu, enfim. Qual, na tua opinião, tem que voltar? E tem que ser um dos embates ali durante os quadrinhos, durante as páginas que a gente vai lendo do mangá do Jire? Qual que você quer que volte? Comenta aí embaixo, quero muito saber, quem sabe, os caras não estão lendo, já não brotam umas ideias ali, né? Qual que é o seu preferido? E qual que é a sua expectativa pra esse mangá? Quero muito saber, deixa tudo que você tiver pra falar, esse é o momento, esse é o momento. Enfim, deixa nos comentários e eu quero ler tudo no fim. Enquanto você tá digitando, eu já tô lendo aí. Falou? Compartilha, manda pra geral esse vídeo, vamos todo mundo mostrar que tá muito interessado nesse mangá do Jire? Deixa o seu like e a gente se fala nos próximos vídeos, tá combinadíssimo, né? Aquele abraço. Valeu!